Olha, hoje tradicionalmente é dia de ter peixe ou pescado no almoço. O movimento nas peixarias durante a semana foi grande, mas como muita gente deixa pra comprar sempre de última hora, né? Os comerciantes estão apostando nas vendas aí, nas vendas aumentarem agora nesse finzinho de feriado. A Ariane Cândido está numa peixaria nesse momento, vai mostrar o movimento pra gente, vai contar se tem muita gente indo agora, né Ari? que deixou pra última hora pra comprar esse peixe, se vai encontrar um peixe de qualidade nessa última hora, porque a gente mostrou ainda há pouco que ovo de Páscoa está muito difícil de encontrar. E o peixe, Ari? É, o ovo de Páscoa realmente está difícil, viu Nayara? Ontem mesmo eu já fui atrás de ovo de Páscoa pras crianças, vou te falar, estava difícil encontrar as opções aí. Agora, em relação ao peixe, eu acho que ainda encontra muita coisa assim, apesar de os estoques estarem bem baixos, né? Porque na quinta-feira o negócio foi puxado, as peixarias todas lotadas aí, mas na sexta-feira santa, muita gente ainda deixou pra poder comprar agora. Aqui até tem de tudo um pouco nessa peixaria onde eu estou, e 8 horas da manhã já tinha gente aqui na porta pra comprar. Até eu vou conversar aqui com a Maria José, que trabalha nessa peixaria, ela está aqui empacotando. Esses peixes aqui são quais, Maria José? Bom dia pra você. Bom dia. Tudo bem? Eu acho que eu vou tirar essa máscara, que eu falo melhor, né? Aqui filé de pintado, salmão, tilápia e os camarões. São os que mais saem? É, a média do que tem saído mais é salmão e filé de pintado. São os que tem mais saída. E como é que foi a movimentação essa semana? Achei boa. Achei boa. No início até mais ou menos, mas ontem foi bom, antes de ontem foi bom. O pessoal sempre deixa pra última hora, né? Hoje promete. Hoje, não, hoje até tá mais calmo, muita gente saiu pra curtir o feriado. É, até meio-dia ainda dá um movimentinho, mas é mais calmo um pouquinho. E aqui mesmo tem toda a opção, assim, ou tem peixe, por exemplo, que acabou? Acabou, mas já tá vindo, já tá chegando. Não vai ter de tudo? Vai ter, vai ter sim. Sempre tem, a gente sempre repõe. Tá certa. Eu quero conversar agora, vamos ali, falar com alguns clientes. Tudo bem, bom dia. Vou falar com a senhora aqui um pouquinho. Não, agora não. Não quer, não quer falar. Quer também, não. E o pessoal aqui não tá querendo, desculpa, não tá querendo falar ao vivo, não, os clientes. Mas eu quero mostrar que aqui a forma deles atenderem é até uma pessoa entrando, poucas pessoas por vez, né? Acho que pra não causar até tumulto aqui na peixaria. Eu vou conversar com algumas pessoas que estão aqui na porta. Ah lá, tá indo embora, eu vou conversar com ela. Vou te atrapalhar um pouquinho em chegar em casa mais cedo. Vem aqui, por favor. O que que a senhora tá levando? Tô levando o peixe que minha mãe gosta, né? É o pintado, o bacalhau tá muito caro e bolinho de bacalhau. Qual que é a receita de hoje? Manda aí a dica pra gente. Olha, eu peguei... É o molho? É o molho. Tá bom? E aí vocês em casa sempre tem essa tradição, né? Pelo menos na sexta-feira, de reunir, fazer... A mamãe tem, a mamãe tem a tradição e a gente continua, né? Sabe? É muito bom mesmo. E aí, é isso então, né? Boa sexta-feira pra vocês, bom almoço. Muito obrigada por ter cedido a entrevista. Gente, é isso, Nayara. Muita gente vai chegar aqui ainda nessa sexta-feira. Eu penso que até o horário do almoço, né? Vai ter muita gente vindo buscar essa opção de peixe, as opções de peixe que antigamente, né, Nayara? Antigamente não, num passado não muito distante. Antigamente me senti até velha agora. Mas num passado não muito distante, a carne vermelha era bem mais barata do que o peixe, né? A gente comia peixe de vez em quando. E eu tava dando uma conferida ali no preço do peixe, tá praticamente nivelado, viu? Hoje em dia, vocês podem escolher. Se come peixe quantas vezes por semana ou carne vermelha, dependendo da carne vermelha, tá quase a mesma coisa. Pois é, né, Nayara? E tudo subiu e nessa época, é claro, que o pescado, por conta da alta procura, acaba ficando muito mais caro, né, gente? Como disse a Nayara, o movimento ainda deve ser grande até a hora do almoço. Tem gente que vai deixar pra almoçar mais tarde hoje, porque é feriado também, então acaba saindo mais tarde pra comprar e começar esse preparo do pescado, viu? O importante é você curtir esse feriado com a sua família e com seus amigos com muita responsabilidade. Obrigada, Ari, pelas informações.